Programa Mania de Médico, apoio cultural de MED, a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes. Grupo Amic de Comunicação, farmácia criativa Fórmulas, Premium, diagnósticos por imagem. Qual a preocupação na abordagem da cefaleia, tanto do paciente quanto do médico? O sonho do médico na medicina. Qual seria a deles? Qual seria a deste médico que apresenta esse programa para vocês? Uma política para os surdos, mudos e deficientes. Foi tema do Enem e você agora vai discutir comigo, vai ter informações a respeito de todos esses assuntos. Oi pessoal, começa agora o programa Mania de Médico. Um programa que faz uma ponte entre a comunidade médica, aquele médico que labuta em consultório e você que está em casa. Então, a nossa proposta desse projeto é levar informações que tirem o confronto entre médicos, pacientes e ambulatórios médicos. Naturalmente, para a gente conseguir isso, nós roteirizamos em três blocos. O primeiro desses que nós estamos falando aqui é o enfoco, que é aquele destinado para assuntos especiais. No momento, nós estamos falando sobre cefaleia, que muita gente diz, doutor Estélio, o senhor está há mais de cinco meses falando sobre dor de cabeça. O senhor vai ter outro assunto sim, mas olha, só ontem eu atendi em torno de 60 pessoas, 50 era queixa de dor de cabeça. Então, temos que continuar a discutir algumas ideias ainda a respeito desse assunto. A nossa pauta hoje fala a respeito do seguinte, preocupações sobre a abordagem da cefaleia. Cefaleia que significa dores de cabeça. Você sabe muito bem, dor de cabeça, ela atinge muito mais as mulheres do que os homens, ela tem um caráter hereditário, ela é uma doença, na maioria das vezes, primária e estrutural, desculpe, funcional. É uma alteração na função, no meio da cabeça tem uma estrutura chamada sistema límbico. É lá que tudo acontece. É lá, nessa estrutura, no meio do cérebro chamado sistema límbico, que é o computador do cérebro. É onde controla todas as emoções, controla o nosso relógio biológico, a nossa vontade de viver, a nossa vontade de fazer sexo e a nossa dor. Por algum motivo, que nós nascemos assim, com caráter hereditário, nós temos uma alteração nessa estrutura, o que acaba provocando uma série de alterações em todos os nossos sistemas auditivos, visual, motor, emocional, e isso acaba provocando dor de cabeça. A dor de cabeça, ela acaba por provocar déficits econômicos em empresas, no país, porque a pessoa deixa de ir trabalhar, porque ninguém merece ter dor de cabeça e ir trabalhar. Principalmente aquelas pessoas que têm cefaleias com aura, que são aquelas precedidas por alterações visuais. A pessoa, o paciente reclama que está vendo bolinhas coloridas, perde metade da visão, tem náuseas, vômitos, e a dor realmente é insuportável. Então, aí você vai me perguntar, e quanto às preocupações que o senhor tem a respeito da abordagem na dor de cabeça? Eu acho melhor, primeiro, a gente falar das preocupações que os pacientes têm, para depois eu dizer as preocupações que o médico, o profissional que está atrás de uma mesa, que é especialista em dor de cabeça, para a gente comentar. O paciente chega em cima, entra dentro do consultório, com uma preocupação imediata de pegar um bolo de exames, e isso aconteceu ontem, pessoal, um dia antes de eu vir aqui gravar. O pessoal chega com um bolo de exame, ressonância, tomografia, exames, exames de sangue, então, e com relatórios dizendo o seguinte, doutor Estério, eu já passei no otorrino, já passei no oftalmo, já passei no ortopedista, já passei no ginecologista, e nada resolveu. Dá uma olhadinha nesses exames aí. Eu falo, minha senhora, espera um pouquinho, não dá para a gente conversar a respeito do que está acontecendo? Doutor Estério, paguei a consulta, pô, vê aí, pô, o senhor não quer ver? O senhor está de má vontade, falaram que o senhor é bom médico, mas aí, ó, o senhor não quer ver? Tem aquela cacetada daqueles exames, né? Pô, exames antigos. Falei, minha senhora, vamos conversar um pouquinho? Não podemos conversar com a senhora? Não, doutor, eu quero saber o que está acontecendo comigo, deu tumor, deu aneurisma, disse que isso pode ser uma malformação artério-venosa. Dá uma olhadinha que o senhor vai ver, pô, o senhor vai descobrir. O senhor não é um especialista? Com toda a paciência, a gente diz para ela, minha senhora, espera um pouquinho, vamos conversar, deixa eu explicar umas coisas para a senhora. E ela continua a olhar para a gente e dizer, doutor, eu quero saber se eu vou ser curada. Você espera um minutinho aí que você vai saber o que eu disse para ela. Especializada em diagnóstico por imagem, a Premium conta com o corpo clínico de médicos radiologistas capacitados, valorizando a tecnologia a serviço de médicos e pacientes. Seus equipamentos modernos preza pela excelência e qualidade com os exames realizados, numa infraestrutura completa, visando sempre o conforto e o bem-estar de seus usuários. Premium diagnósticos por imagem, unidades em Campinas, Jundiaí e Jaguariúna. Você está assistindo Mania de Médico, apoio cultural de Médio, a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes. Grupo Amic de Comunicação, Farmácia Criativa Fórmulas. Premium diagnósticos por imagem. A DIMED é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem e oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos, uma equipe de especialistas altamente qualificada e infraestrutura informatizada e acolhedora, a fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança. Acesse agora mesmo dimed.com.br e localize a clínica mais perto de você. Clínica de Médio, se superando a cada dia para fazer o melhor pela sua saúde. Oi pessoal, estou aqui para convidar vocês para visitar o meu site, o www.medicinaempauta.com.br Lá você vai conseguir aquilo que sempre desejou. Você vai clicar em torne-se associado e vai conseguir ter um médico 24 horas à sua disposição. Você vai estar ajudando uma associação sem fins lucrativos e vai conseguir também tirar todas as dúvidas se você tiver paciente ou parente com Alzheimer, AVC, dor de cabeça ou qualquer outro assunto. Você também vai poder me ajudar e eu te ajudar mantendo esse programa, adquirindo um livro ou um DVD no meu site. É fácil, é só digitar www.medicinaempauta.com.br Criativa Fórmulas Matéria-prima de qualidade e processo de manipulação acompanhado por farmacêuticos especializados Criativa Fórmulas Valorizando a vida Rua Coronel Afonso Esquina com a Fernando Prestes Itapetininga Fone 3271-2811 E WhatsApp 99760-9139 Compre também online CriativaFórmulas.com.br Então, pessoal, estamos de volta. Nós estamos falando sobre, primeiro, as preocupações dos pacientes na abordagem da cefaleia. Essa paciente, inclusive, aconteceu ontem com um bolo de exame dizendo, doutor, o senhor tem que olhar aí. Eu até pego os exames, mas com autoridade de especialista eu digo pra ela. Minha senhora, pera um pouquinho. Eu sei que a senhora está realmente muito preocupada. A senhora está sofrendo com dor de cabeça. A senhora pode ter a suspeita de que está com aneurisma. Eu vou dar uma olhadinha nos exames da senhora. Mas a senhora vai me permitir falar uma coisa. O que, doutor Stelio? Eu não já paguei a consulta? Não fiz os exames? Não, pera aí. A abordagem da dor de cabeça não é assim. A preocupação do paciente inicial é ter uma solução. Ele quer uma solução pra dor de cabeça. E nós já comentamos aqui em outros programas que todos os médicos podem atender pacientes com queixa de dor de cabeça. porque ela realmente pode ser um problema funcional. Ou seja, a pessoa já nasceu com isso. Nasceu, veio de pai pra filho. Ou ser um problema estrutural. Um tumor, um aneurisma. E isso realmente preocupa o paciente. Em contrapartida, é preciso deixar claro pro paciente o seguinte. Existe um roteiro a ser seguido. Então, aquelas perguntinhas que nós já falamos, né? O que, quem, quando, onde, como e por quê? Essas perguntas estão incutidas na anamnese, que é a história do paciente. Então, nós precisamos saber do paciente o quê? Primeiro lugar, há quanto tempo a senhora sofre de dor de cabeça? Ah, doutor, nós sofremos há 10, 5 anos, 3 anos. Quantas vezes? Geraldo, tenho uma dificuldade pra conseguir isso de você que tá em casa, que já passou comigo. Quantas vezes dói a cabeça? Olha, tem semana que dói, tá bom. Mas quantas vezes? Umas duas, três vezes. Antes de ter essa dor, tem alterações visuais? A senhora perde metade da visão? A senhora vê duplo? Minha senhora, me diz uma coisa, o que que piora essa dor de cabeça? Barulho, ficar nervosa, período menstrual, se for mulher, se faz uso de pílula. Geralmente, o que a gente faz essa pergunta, não é a dar uma recostadinha pra trás, falar, ai, doutor, coisa e tal. Não tem que ter vergonha, não. Olha, por quê? Se a senhora começou a tomar pílula agora e começou a ter dor, a pílula tá interferindo. Ou, se é mesmo uma paciente jovem, se nunca tomou a pílula, começou a tomar, piorou. Ou mesmo que vinha fazendo uso da pílula e agora, de repente, começou a ter uma dor de forte intensidade, tá certo? Então, o que que acontece? Essas perguntas são importantes. O que que melhora também? Quais são os medicamentos que tá tomando? Se o paciente levou um trauma na cabeça? Se o paciente também passou um tempo sem dor e agora, de repente, há 15 dias, doutor Steli, a dor de cabeça teve uma outra forma. Ela tá de forte intensidade, tá de eu bater a cabeça na parede, doutor. Então, isso tá terrível. O que que o senhor pretende fazer? Essas são as preocupações que a gente, como neurologista, quer ter. Primeiro, tirar a história. Porque em detalhes de uma anamnese, de uma história, de um paciente com dor, você consegue tirar ali o diagnóstico final pra você tomar a providência. E é claro, né? Se a paciente piorou, tava sentindo duas, três vezes dores de cabeça e agora tá tendo contínuo, chegou a hora do médico pedir realmente pensar que pode haver um tumor, um aneurismo, alguma coisa perturbando essa paciente. A preocupação nossa básica é o seguinte, é na abordagem da dor de cabeça em fazer entender você que tá em casa permitir, convencer você de que se a gente não fizer as perguntas, nós podemos deixar passar algum detalhe, alguma informação que depois vai piorar o quadro. Tá bom, pessoal? Então, não fique aí, não saia, porque daqui a pouco eu volto e fique por dentro. Especializada em diagnóstico por imagem, a Premium conta com o corpo clínico de médicos radiologistas capacitados, valorizando a tecnologia a serviço de médicos e pacientes. Seus equipamentos modernos preza pela excelência e qualidade nos exames realizados numa infraestrutura completa, visando sempre o conforto e o bem-estar de seus usuários. Premium Diagnósticos por Imagem. Unidades em Campinas, Jundiaí e Jaguariúna. Você está assistindo Mania de Médico. Apoio Cultural. DIMED. A melhor infraestrutura para acolher seus pacientes. Grupo Amique de Comunicação. Farmácia Criativa Fórmulas. Premium Diagnósticos por Imagem. Criativa Fórmulas. Criativa Fórmulas. Matéria-prima de qualidade e processo de manipulação acompanhado por farmacêuticos especializados. Criativa Fórmulas. Criativa Fórmulas. Valorizando a vida. Rua Coronel Afonso, esquina com a Fernando Prestes e Tapetininga. Fone 3271-2811 e WhatsApp 997609139. Compre também online. Criativa Fórmulas.com.br A DIMED é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem e oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos, uma equipe de especialistas altamente qualificada e infraestrutura informatizada e acolhedora a fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança. Acesse agora mesmo dimed.com.br e localize a clínica mais perto de você. Clínica DIMED, se superando a cada dia para fazer o melhor pela sua saúde. Oi pessoal, estamos de volta no bloco Fique por Dentro. Esse bloco é destinado para aqueles assuntos que você gostaria que eu comentasse aqui, as perguntas que vocês mandam para o e-mail, para o telefone, me encontram, as pessoas me encontram na rua, ah, doutor Estélio, o senhor falou sobre relatório para habitação, eu gostaria de saber detalhes. Outras me falam, olha, eu queria que o senhor aprofundasse a respeito de INSS, essas coisas todas, entendeu? Tudo aquilo que o público me pede, eu tento transformar isso em pauta, tentar roteirizar, né? Você pode achar aí que é de improviso, não é não, é pensado em casa, é tentado pesquisar para dar o máximo de informações para vocês. Pode não sair aquela brastemp, como eu gostaria, mas eu tenho um sonho. Por falar nisso, a nossa pauta hoje é o seguinte, é o sonho em medicina. Ah, hoje eu esqueci de dizer para vocês que estão aí assistindo em casa, e eu sei que tem muita gente me assistindo, principalmente o pessoal de Tapetininga, um abraço para vocês, Jundiaí, Caieiras, Franco da Rocha, Francisco Morato, o pessoal assiste muito pela internet, e eu, aqui, o meu agradecimento. Então, o pessoal diz assim, olha, doutor Steli, o senhor foi candidato a prefeito, não conseguiu ser eleito, nós entendemos isso, mas nós temos um pedido para fazer, e não foi um só, não. Pedido é consulta, a gente logo pensa em uma consulta, porque eu mais tenho pedido de consulta, mas o que é que a senhora, o que vocês querem? Geralmente, muitas senhoras falam comigo. Nós queríamos que o senhor falasse um pouquinho do sonho do senhor. Na época de campanha, nós lemos o seu jornal, o Gazeta Regional, e aí, se vocês quiserem olhar na internet, é jgazetaregional.com, arroba, amic.com.br, vocês vão lá ver minhas ideias, né? Eu queria que o senhor falasse como é que seria a medicina para o senhor? Como é que seria? Como é que o senhor faria se tivesse no lugar de um secretário da saúde? Eu expus uma série de propostas que hoje eu vou discutir aqui nos meus dois programas, a respeito de saúde pública, ideias que eu tenho no sentido de melhorar, de diminuir o sofrimento da população. Então, se eu falar alguma coisa aqui que estiver fora do contexto, é sonho. Sonho é sonho. Termina quando você acorda, né? Mas, não sei se eu não vou aqui começar a falar, pessoal, eu sou meio tinta, vocês sabem, né? Deve ter aí umas 50 mil pessoas me assistindo, um pouquinho mais, umas 200 mil. E, como é que nós faríamos? Tá, primeiro lugar, é preciso que você entenda o seguinte. Dirigir saúde, eu reconheço, eu que sou um crítico de prefeito, sou um crítico de secretário da saúde, né? Sentei o pau em muitos deles, eu fico pensando no dia que eu tiver sentado na cadeira deles, o que eu vou dizer, né? É preciso que você saiba, primeiro, antes de eu expor aqui para vocês, que são 32 anos de profissão. em torno de 16 pós-graduações, entendeu? E eu já administrei um hospital e administro clínicas há mais de 30 anos, né? Meus consultórios, já administrei planos de saúde, então, tudo que eu vou falar aqui desse sonho não é exatamente sonho de verão, é baseado em argumentos. Então, você que está aí, colega agora, que deve ter, a esposa deve ter fotocado, ó, o Stélio vai falar uma besteira, vai fazer o discurso dele habitual, né? E vamos gravar, porque depois a gente senta o palmeiro e a gente faz o contrário, né? Já que ele vai para o jornal e critica e dá ideias mirabolantes, nós vamos aqui criticar ele. Mas você vai esperar um pouquinho, vou segurar você aí para fazer um suspense, porque são ideias, um roteiro para que eu ache que vá resolver. Então, você espera um pouquinho e que eu já volto. Criativa Fórmulas Criativa Fórmulas Matéria-prima de qualidade e processo de manipulação acompanhado por farmacêuticos especializados. Criativa Fórmulas Criativa Fórmulas Valorizando a vida Rua Coronel Afonso Esquina com a Fernando Prestes Itapetininga Fone 3271-2811 E WhatsApp 99760-9139 Compre também online CriativaFórmulas.com.br Você está assistindo Mania de Médico Apoio Cultural DIMED A melhor infraestrutura para acolher seus pacientes Grupo Amique de Comunicação Farmácia Criativa Fórmulas Premium Diagnósticos por Imagem A DIMED é uma empresa que atua no segmento de Diagnóstico por Imagem e oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos uma equipe de especialistas altamente qualificada e infraestrutura informatizada e acolhedora a fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança Acesse agora mesmo dimed.com.br e localize a clínica mais perto de você Clínica DIMED Se superando a cada dia para fazer o melhor pela sua saúde Oi pessoal Estou aqui para convidar vocês para visitar o meu site www.medicinaempauta.com.br Lá você vai conseguir aquilo que sempre desejou Você vai clicar em Torne-se associado e vai conseguir ter um médico 24 horas à sua disposição Você vai estar ajudando uma associação sem fins lucrativos e vai conseguir também tirar todas as dúvidas se você tiver paciente ou parente com Alzheimer AVC, dor de cabeça ou qualquer outro assunto Você também vai poder me ajudar e eu te ajudar mantendo esse programa adquirindo um livro ou um DVD no meu site É fácil É só digitar www.medicinaempauta.com.br Especializada em diagnóstico por imagem A Premium conta com o corpo clínico de médicos radiologistas capacitados valorizando a tecnologia a serviço de médicos e pacientes Seus equipamentos modernos preza pela excelência e qualidade nos exames realizados numa infraestrutura completa visando sempre o conforto e o bem-estar de seus usuários Premium Diagnósticos por Imagem Unidades em Campinas Jundiaí e Jaguariuna Oi pessoal estamos de volta e esse bloco o Fique por Dentro é o sonho na medicina Então vou começar a dizer para você o que eu acho em primeiro lugar é aquilo que eu disse não tem uma ideia fantástica seria coisa assim primeiro a implantação a nível de saúde pública do médico de família eu acho que é uma ideia muito boa você vai dizer mas isso o governo federal está fazendo sim está fazendo mas as prefeituras não implantam nem pouquíssimas equipes agentes de saúde adequadamente seriam distribuídos nas áreas mais pobres para ver para fazer um levantamento quais são as doenças mais que se observam os agentes se observariam anotariam os medicamentos que as pessoas precisam tá outra coisa também seria o fato em relação as grávidas fazer um levantamento através das unidades básicas de saúde para conseguir cadastrar para saber o mês provável que essas mulheres vão ter os seus nenéns saber se elas fizeram os exames adequados então esse agente de saúde iria lá teria uma quantidade X de mulheres graves eu conheço você vai dizer mas isso é feito não não é feito não entendeu conheço na minha cidade algumas mulheres que não fizeram esses exames ou por entraves burrocráticos porque não tinha mesmo ultrassom disponível quer dizer deixaram de fazer exames simples entendeu de sangue urina exames o tratamento adequado com o ginecologista então isso teria que ser mensurado adequadamente em contrapartida aí vamos em exames complementares rapidinho para vocês verem qual é qual é o meu sonho né então em termos de exames complementares a prefeitura sempre diz aquele que governa diz que não tem condições de dar todo o exame balela também hoje existe a telemedicina em empresas que se você contratar a preços muito reduzido pode dar exame pode sair o resultado pela internet sem o custo de papel o cara pode gravar em cd entregar para o paciente que dá totalmente resultado ficaria mais complicado se fosse por exemplo a neuroimagem então ultrassom a neuroimagem quer dizer ressonância esses são mais complicados mas você pode fazer convênio com instituições estaduais que você consegue fazer esses exames cada caso é um caso tá entendendo mas dá pra resolver tranquilamente com parcerias inclusive com clínicas particulares prefeitura tem dinheiro e vem verba do governo federal o que precisa que o público precisa saber é que quando o prefeito é eleito ele põe secretário da saúde que não tem nada a ver que não tá interessado em fazer um planejamento de saúde o governo federal tem diversos tipos de programas pelos quais o secretário não se interessa em desenvolver programa de controle de AIDS programa de controle de anemia programa de controle de verminose programa de todos os tipos tem lá pergunta pro secretário da saúde da sua cidade quais desses ele mandou projetos pra cidade vai ter secretário que diz que não mandou nenhum projeto que não se interessa porque vai dar trabalho pra ele outra coisa importante em relação a terceira idade o que que acontece a terceira idade dá pra fazer um centro médico tá entendendo específico pro idoso com planejamento atendimento com clínico geral não precisa ser exatamente um geriátra né mas um clínico geral que ficasse só pro idoso uma quando um a dois clínicos gerais com formação também com conhecimento de causa né planejamento de exames pra eles mas em um ambiente só pra terceira idade o que que acontece há um confronto entre geralmente o adulto e aquele paciente da terceira idade porque a gente tem que passar na frente então esse seria alguma das ideias em contrapartida você vai dizer mas você não tá mais lá o que que você sonha em fazer eu lancei um projeto em que as pessoas principalmente na minha na minha especialidade poderiam se associar o www.medicinaempauta arroba amic.com.br que as pessoas poderiam se tornar associadas e teriam um custo reduzido e pago com uma associação de mídia então isso também seria estendido pra todas especialidades também com exames subsidiados então eu acho que o médico pode fazer os seus projetos e colocar isso em prática e é um grande sonho nosso nos livrarmos de duas coisas convênio médico e do poder de político querendo mandar na profissão do médico pessoal eu volto daqui a pouco no deu na imprensa tá bom a dimed é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem e oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos uma equipe de especialistas altamente qualificada e infraestrutura informatizada e acolhedora a fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança acesse agora mesmo dimed.com.br e localize a clínica mais perto de você clínica de med se superando a cada dia para fazer o melhor pela sua saúde você está assistindo mania de médico apoio cultural de med a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes grupo amic de comunicação farmácia criativa fórmulas premium diagnósticos por imagem especializada em diagnóstico por imagem a premium conta com o corpo clínico de médicos radiologistas capacitados valorizando a tecnologia a serviço de médicos e pacientes seus equipamentos modernos preza pela excelência e qualidade dos exames realizados numa infraestrutura completa visando sempre o conforto e o bem estar de seus usuários premium diagnósticos por imagem unidades em Campinas Jundiaí e Jaguariuna Oi pessoal meu convite hoje é especial para você da cidade de Caieiras Franco da Rocha e Francisco Mora o nosso site já está no ar o www.medicinaempauta.com.br se você quiser me ajudar e nós podemos fazer um grande projeto de saúde você clica lá em tornar-se associado segue todos os passos e você vai ter a partir de agora um médico 24 horas para responder e te dar orientações a respeito de saúde além disso no meu consultório você vai poder passar em consultas pela tabela AMB em Franco da Rocha a mesma coisa e em Francisco Morato a mesma coisa gente você agora não pode reclamar mais você tem um dispositivo em que eu te ajudo e você me ajuda é só clicar no site um abraço pessoal Criativa Fórmulas Criativa Fórmulas Matéria Prima de Qualidade e Processo de Manipulação acompanhado por farmacêuticos especializados Criativa Fórmulas Criativa Fórmulas Valorizando a Vida Rua Coronel Afonso Esquina com a Fernando Prestes Itapetininga Fone 3271-2811 e WhatsApp 99760-9139 Compre também online CriativaFórmulas.com.br Oi pessoal estamos de volta aqui no bloco Deu na Imprensa esse bloco é responsável por aqueles assuntos que saem em jornais rádio televisão e você gostaria que um médico com formação jornalística discutisse o assunto desse a ótica do médico a ótica do jornalista em relação a isso por quê? porque na verdade quando assuntos de medicina saem em jornais rádio principalmente na TV é pra falar de desgraça e falar mal do médico porque o médico errou porque o médico foi incompetente porque o médico foi mercenário mas não fala não dá oportunidade pro médico dizer ó isso tá acontecendo por causa disso pelo contrário o médico só é bom quando é novela da Globo que atende pouco paciente entendeu em novelas das outras TVs também atende um número pequenininho de pacientes 10 que ainda reclama que a vida tá ruim como na realidade o médico brasileiro atende 40 a 80 pacientes por dia entendeu o que é um exagero eu particularmente atendo em torno de 80 a 90 pacientes tento atender pelo menos com todo o carinho todo o amor né mas a nossa pauta hoje é um assunto que foi motivo foi tema do Enem desse ano agora há poucos dias atrás que foi política para os surdos mudos e eu coloquei ainda acrescentei pra nós aqui os deficientes físicos em geral então você vai vai pensar o seguinte mas o que tem a ver isso com o seu programa em relação a a política para eles pelo que se viu é dos dos textos e entrevistas jornalistas fizeram com os estudantes e com professores achava extremamente complicado um jovem de 18 19 anos discutir isso ou tecer comentários sobre esse assunto em uma prova e mais ou menos em 30 minutos o que que acontece realmente eu também acho que o tema é extremamente complexo para um estudante falar agora e para um profissional de saúde ah aí nós temos que pensar da seguinte maneira entendeu que profissional vai falar o médico o médico em si ó você tem que entender uma coisa não é todo médico que é falador não é todo médico que gosta de ficar discutindo porque primeiro que ele não domina geralmente o médico tem especialidade dele e não gosta de entrar na abrangência das outras especialidades de outros assuntos então você vai perguntar e o senhor doutor Estélio vai entrar eu sou obrigado a entrar primeiro que eu faço política também de saúde falo sobre política de saúde não sou político apesar de que lá no face o meu pessoal botou lá uma página lá doutor Estélio isso porque eu fui candidato a prefeito de uma cidade pessoal então na verdade eu vou falar aqui como técnico como especialista em neurologia medicina do trabalho e administrador de plano de saúde de hospitais mas você vai esperar um pouquinho aí que eu já vou voltar para conversar com vocês Criativa Fórmulas Criativa Fórmulas Matéria-prima de qualidade e processo de manipulação acompanhado por farmacêuticos especializados Criativa Fórmulas Criativa Fórmulas Valorizando a Vida Rua Coronel Afonso Esquina com a Fernando Prestes Itapetininga Fone 3271 2811 e WhatsApp 997609139 Compre também online CriativaFórmulas.com.br Você está assistindo Mania de Médico Apoio Cultural DIMED A melhor infraestrutura para acolher seus pacientes Grupo Amic de Comunicação Farmácia Criativa Fórmulas Premium Diagnósticos por Imagem A DIMED é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem e oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos uma equipe de especialistas altamente qualificada e infraestrutura informatizada e acolhedora a fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança Acesse agora mesmo dimed.com.br e localize a clínica mais perto de você Clínica DIMED se superando a cada dia para fazer o melhor pela sua saúde Oi pessoal estou aqui para convidar vocês para visitar o meu site o www.medicinaempauta.com.br Lá você vai conseguir aquilo que sempre desejou você vai clicar em torne-se associado e vai conseguir ter um médico 24 horas à sua disposição você vai estar ajudando uma associação sem fins lucrativos e vai conseguir também tirar todas as dúvidas se você tiver paciente ou parente com Alzheimer AVC dor de cabeça ou qualquer outro assunto você também vai poder me ajudar e eu te ajudar mantendo esse programa adquirindo um livro ou um DVD no meu site é fácil é só digitar www.medicinaempauta.com.br especializada em diagnóstico por imagem a Premium conta com o corpo clínico de médicos radiologistas capacitados valorizando a tecnologia a serviço de médicos e pacientes seus equipamentos modernos preza pela excelência e qualidade com os exames realizados numa infraestrutura completa visando sempre o conforto e o bem-estar de seus usuários Premium Diagnósticos por Imagem Unidades em Campinas, Jundiaí e Jaguariuna Oi pessoal, estamos de volta no Deu na Imprensa esse bloco nós estamos como pauta hoje o tema que saiu no Enem desse ano, 2017 Política para os surdos, mudos e deficientes primeiro precisa deixar claro para vocês que existe uma política nacional para esse pessoal o que o tema do Enem quis dizer é o seguinte qual seria a sua visão para esse tipo o que você faria porque nós, uma vez como telespectador, como cidadão nós adoramos falar mal de quem está lá no poder não porque é isso não porque o cara só quer roubar não porque o presidente é incompetente não porque o presidente... agora é o contrário agora é você, você aí que está em casa o que que você faria, olha eu fiz uma pequena entrevista com funcionários com pessoas que eu conheço e não consegui tirar nada a não ser o seguinte o óbvio é o óbvio e o óbvio é o óbvio não precisa ter... tem funcionário inclusive que olhou aqui pra mim já olhou e disse alô quero ver o que que ele vai dizer entendeu não é o pessoal da TV não, o pessoal é o meu pessoal então o seguinte o que que nós vamos fazer? o óbvio vamos montar uma casa vamos botar todos os surdos, mudos, lá deficientes e vamos dar condições para ele. Quer? Quer, Carapalha? De que forma? Você vai botar todos eles lá no campo? Já baixa os prefeitos que montam uma casa de idoso, enche eles lá e não põe um geriatra, não põe um nutricionista, não é verdade? Não põe um fonoaudiólogo, não põe um fisioterapeuta para criar um plano de exercícios para eles. Agora nós vamos reunir um centro que tem o surdo, o mudo, não é? O deficiente físico. Qual a solução? Então vamos lá. Primeiro lugar, realmente tem que mostrar, tem que montar essa casa. Aí tem que dividir, né? O surdo, o mudo junto e fazer realmente uma triagem em relação a eles no sentido de saber qual é a deficiência e qual o grau dessa deficiência. se eles nasceram, isso é congente, nasceram com isso, ou foi adquirido em decorrência de alguma doença. Se foi por causa de trauma acústico, qual foi essa deficiência? Eu queria só lembrar aqui que na época que eu formulei algumas políticas de saúde pública, teve uma senhora de uma cidade de Caieiras que me disse o seguinte, tá? Doutor Estério, por favor, se o senhor foi eleito prefeito, faz um favor para mim. A pai, ela já, não vou dizer o nome dela, mas ela sabe quem é da cidade de Caieiras, é uma senhora que luta muito pelos deficientes físicos, né? Pela criança com paralisia cerebral, surda, muda, né? Então, ela dizia para mim o seguinte, doutor Estério, por favor, hoje a pai, mal ou bem, que aliás, convido toda a população a ajudar as apais, contribuir lá, olha, estou dando mil reais, estou dando aqui alimentos, por favor, ajudem a pai porque eles fazem um trabalho muito certo. Então, a pai, ela realmente, ela faz o papel dela naquilo que tem condições de fazer, tá? Só que o seguinte, é até uma determinada idade, então chega mais ou menos 14, 15, esse tipo de paciente não vai ficar mais na pai, né? Eles não têm condições, porque não têm uma política de manutenção da associação dos pais dessas crianças com o problema, que é a pai, tá? Alguns empresários até tentam querer ajudar, mas a legislação, aliás, ou ela é mal feita, ou têm controle do poder público em cima da pai, que não quer que alguns empresários assumem, alguns membros da sociedade assumam, porque querem que deixar lá naquele local um pessoalzinho deles dirigindo essas associações para ter o controle, senão não sai verba da prefeitura. E você que está em casa sabe muito bem do que eu estou falando, não é verdade? Então, se a pai não pode fazer o seu papel, como é que fica? Foi isso que essa pessoa da cidade de Caieiras, não é, Eunice? Você que está aí em Caieiras, agora eu falei seu nome, perguntou para mim, E como é que nós vamos fazer, por exemplo, uma criança que tem retado de desenvolvimento psicomotor, saiu da pai, onde é que essa criança vai ficar? Aí você pega, imagina a senhora que tem um filho deficiente, que tem um filho que é surdo, tem um filho que tem retado de desenvolvimento psicomotor, o conhecido PC, o que você faz com esse garoto de 16 anos, 17 anos em casa? Ele vai ficar assistindo televisão? Então, como é que nós podemos fazer em termos de política? Olha aí você que é estudante, se caiu uma prova no vestibular para você saber. Centro técnico para receber essas crianças. Olha aí, saiu da pai, você coloca, convida essas crianças, cada município tem condições de fazer isso. Coloca lá pessoas especializadas, isso tem um custo. Mas se você fizer, se o prefeito, se o prefeito quiser, ele faz uma política pública em que ele dá benefício, tira o IPTU, reduz o IPTU desse profissional, convida fonoaudiólogo, psicólogo, médico, neurologista. Opa, se a gente não iria lá, claro que iríamos sim ajudar, entendeu? Daríamos a nossa contribuição, como eu já dei várias vezes, tenho certeza que vários colegas fariam isso. Você também conseguiria, além desses profissionais, conseguir doações, por exemplo, de equipamentos como computador. Então, essas crianças com retardo de desenvolvimento poderiam ser treinadas, oficinas técnicas para elas fazerem chip, olha aí, sapato, mas dá para fazer. Então, se você perguntar qual é a política pública para surdo, mudo, você pode fazer esse tipo de coisa. O quê? Faz um resuminho aí, doutor Stébio. Em primeiro lugar, triagem desse pessoal. Esse pessoal tem que ser identificado. Se você não identificá-lo, o porquê que eles estão lá, porquê que levou e que grau, por exemplo, do cara que é surdo, que não ouve, você pode tentar fazer alguma coisa por ele, sim. Então, você pode fazer os testes, ver se eles podem, que tipo de perda auditiva eles têm, entendeu? E aí você vai conseguir arranjar aparelho para esse pessoal. Se for retardo de desenvolvimento psicomotor, aquelas oficinas que eu já comentei com vocês, pode ser de sapato, pode ser de informática, de rádio e televisão. Alguma tarefinha esse pessoal pode fazer, tá entendendo? Então, basta querer, tem, tem ideias, tem, por exemplo, empresários em cidades que querem ajudar, só precisa que a gente mude a cabeça do cara que foi eleito, que é o cara que tem dinheiro, que gastou mais na campanha eleitoral, que botou um imbecil na Secretaria de Saúde, que só quer ganhar dinheiro, que não gosta de pobre, que não gosta de pesquisar qual a política pública federal que pode ser implantada na cidade. Mas é só você ver isso, gente, tá entendendo? Tá aí, dei o recado para você, é só você parar para pensar. Você aí que é estudante, anota isso tudo aí e dá uma pesquisada. Tá certo, pessoal? Agora, já no final, quero conversar com vocês, quero fazer agradecimento, né? Então, vou dizer mais uma vez para vocês que esse não é um programa daquele de professor doutor. Programa do doutor Estélio, Mania de Médico, é um projeto de mais de 20 anos que eu tenho conseguido, de tempo em tempo, colocar na televisão para mostrar a postura do médico, a postura daquele profissional de saúde voltada para os interesses da população, que tem como paradigma a humanização da saúde, que tem como objetivo resolver o problema de quem está do outro lado da minha mesa. Eu sempre digo aos pacientes e ao público o seguinte, eu só não faço por eles aquilo que é impossível, aquilo que não é direito dele, porque o que é direito a gente faz. Agradecer, então, a cidade de Tapetininga, que eu estou lá, eu sei, toda vez que eu vou na cidade, eu sou parado na roda, eu estou a assistir seu programa. Não perca um programa do senhor, porque eu sempre aprendo alguma coisa. As outras cidades, Campinas, Jundiaí, Caieiras, Franco da Rocha, Francisco, Morado, meu muito obrigado, tá? Se tem alguma cidade que eu esqueci aqui, me perdoem, mas são quase 22 cidades. O programa passa por lá, passa pela internet. Pessoal de Ruanda está entrando em contato, até a África está entrando em contato. Pessoal muito de missionário lá está entrando em contato na internet. Muito obrigado a vocês, até a próxima vez. Você assistiu Mania de Médico. Apoio Cultural de Médio. A melhor infraestrutura para acolher seus pacientes. Grupo Amique de Comunicação. Farmácia Criativa Fórmulas. Premium. Diagnósticos por imagem. Criativa Fórmulas. Criativa Fórmulas. Matéria-prima de qualidade e processo de manipulação acompanhado por farmacêuticos especializados. Criativa Fórmulas. Criativa Fórmulas. Valorizando a vida. Rua Coronel Afonso, esquina com a Fernando Prestes e Tapetininga. Fone 3271-2811 e WhatsApp 997609139. Compre também online. CriativaFórmulas.com.br A DIMED é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem e oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos. Uma equipe de especialistas altamente qualificada e infraestrutura informatizada e acolhedora, a fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança. Acesse agora mesmo dimed.com.br e localize a clínica mais perto de você. Clínica de MED, se superando a cada dia para fazer o melhor pela sua saúde. Especializada em diagnóstico por imagem, a Premium conta com o corpo clínico de médicos radiologistas capacitados, valorizando a tecnologia a serviço de médicos e pacientes. Seus equipamentos modernos preza pela excelência e qualidade com os exames realizados, numa infraestrutura completa, visando sempre o conforto e o bem-estar de seus usuários. Premium Diagnósticos por Imagem. Unidades em Campinas, Jundiaí e Jaguariúna. Você reclama, diz que sua vida não muda, que nasceu por sorte, mas se esquece de que você é o único no mundo, privilegiado dentre sete bilhões de habitantes. Você come, bebe, dorme e fica aí parado esperando que as coisas mudem. Mas você não é capaz de se lembrar do que comeu ontem. Sequer se lembra do aniversário de seus poucos amigos. Fica aí, parado e anestesiado pelo individualismo. Pela falsa ideia que seu dinheiro lhe proporciona. Você apenas sobrevive. Sobrevive. E por que não vive? O difícil mesmo é quebrar a inércia. O dia acaba e a noite chega. Todos os dias. E você envelhece vivendo sem pensar no amanhã. Dizendo que sua vida não presta. Acha pouco o que tem? Já parou para olhar ao seu redor? Tirar os olhos do óbvio e contemplar aquilo que ninguém vê. O que passa despercebido pela pressa do seu cotidiano. Nos pequenos detalhes, nos mais ínfimos gestos, pode estar ali a felicidade. Pare de reclamar e procure ver a vida por outros ângulos. Saia do quarto. De sua casa. Vá para outro bairro. Mude de cidade e, se puder, visite outro país. E volte melhor do que ela. Não tenha vergonha de suas origens. Lembre-se. Tem muita gente que come pouco ou quase nada. Que bebe o que tem e implora para que suas crias não morram de fome e sede. E morrem. Tem gente que não tem quase nada. Mas, mesmo assim, é feliz. E você? Não é feliz por quê? Por que não foi ao shopping? Por que não tem o emprego dos sonhos? Por que não comprou o carro da moda? Por quê? A felicidade que você procura, às vezes, está na simplicidade da vida que você leva agora e que muitos de nós invejamos. Mas você acha difícil ser simples e quer mudar tudo e todos. Para que acumular riqueza e abrir mão da paz, dos amigos e familiares, do bem-estar? Saiba que o dinheiro não compra essas dádivas. Paz. Serenidade e uma vida simples ao lado de pessoas simples em uma cidade pequena. Vivendo em comunidade de forma colaborativa, onde tudo é compartilhado e os auxílios são recíprocos. Esse lugar é o mesmo onde, provavelmente, você já vive hoje. Onde a vida, apesar das dificuldades, nos proporciona a felicidade. Então, se quer que o mundo mude, mude você primeiro. Que o mundo muda com você. Onde a vida, apesar das dificuldades, nos proporciona a felicidade.